No último episódio a gente foi demitido do Liverpool, mas eu consegui uma nova proposta e aqui estamos de volta com o Liverpool, galera, para seguir na Premier League e tentar concluir a nossa mini carreira com sucesso, apesar de o FIFA não estar colaborando. Estamos avançando aqui para a próxima temporada e assim que a gente chegou aqui, cara, o Elmo Baraka está agradecendo por aquele contrato renovado da última temporada, né, vou falar que ele tem que mostrar que vale o investimento, e o Denis Moraes quer ganhar mais, quer um salário maior. Então a gente mal começou a temporada, já tem essa treta para resolver, beleza, e eu não vou nem dessa vez enrolar não, cara, eu vou chegar no Denis Moraes aqui, ó, paga quanto ele quiser e vamos ver se a diretoria me demite de novo, é isso. Ó, meu camaradinha, quanto é que você quer aqui, ó, 35 mil, tá bom, é um salário bem de boa, né, então com ele por enquanto a gente não vai ter problema, a gente vai ter problema na hora de renovar com o Glatzel, né, o Glatzel está com um overall absurdo aqui, né, mas vamos ver, galera, lembrando que eu só consegui voltar para o Liverpool por causa daquele programinha que permite mexer algumas coisas no FIFA, beleza, e através daquele programinha eu consegui enviar uma oferta para mim mesmo, caso contrário, o FIFA só por ser mal programado, por causa do que a Esports faz o jogo, com a cabeça dentro de uma privada, eu não ia conseguir continuar a série, tá ligado, eu não vou acabar a série só porque o FIFA é mal programado, então eu voltei para o Liverpool aqui com a ajuda daquele programinha lá, beleza. Aqui o Denis Moura já está sendo perseguido por vários clubes, mas essa é a temporada dele, já teve uma temporada que foi, né, mas essa vai ser mais ainda. Também estão atrás daquele Calum Alexander lá que perdeu a vaga para o Peter Baker, eu acho, né, aquele volantão gigante, mano, é, por outros caras aqui, mas o mais importante, galera, é que no último episódio eu estava confuso se a gente ia para a Europa League ou não, achei que a gente não ia, e e eis que estamos aqui nos playoffs de classificação, beleza, então vai rolar, mano, quem sabe a gente não ganha a Europa League pelo menos como um aquecimento para a Champions. E nesse episódio eu estou achando que o El Mubarak vai chegar a 98 de overall, né, vamos ver. O time inicialmente para o começo da temporada é o Moraes, Wilson, Raul, Coassi e Dadi e o Larossi 83, ó, Larossi também estava de brincadeira, estava chegando longe, velho. Maíra, Alexander, El Mubarak, Amozzi, Xerrata e Gladsell, na real aqui, se eu for simular eu vou de Alexander por causa do overall, mas se eu fosse jogar eu já botaria o Baker aqui que me parece mais caprichado. É o Mubarak já 96, hein, caramba, e olha só, galera, olha a quantidade de moleque que a gente tem aqui, beleza, o nosso elenco está com 49 jogadores, sendo que o limite é 52, se eu não estou enganado, né. Então eu vou fechar a base, tá ligado, não tem porquê, tem vários caras que são top, que eu não estou nem conseguindo evoluir, tipo esse Maldonado aqui, por exemplo, né, o Wright aqui, acho que também tinha um potencial alto, enfim, tem vários. E eu não estou nem conseguindo treinar os caras, imagina se eu continuar com a base, tá ligado, então a base está oficialmente fechada, velho, já tem cara bom demais aqui. Só que antes de entrar na Europa League, a gente tem que jogar contra esse Esbjerg aí, cara, tá ligado, esse Esbjerg, ganhamos de 4x0 e o El Mubarak meteu uma tripleta. E isso aqui já é a nossa estreia na Premier League contra o Manchester City, se liga só, 3x0 também, ou os caras tem Ederson, o Skriniar, né, o Sané e tudo, a gente meteu 3x0, nada mal. E aqui o jogo de volta contra o Esbjerg lá, velho, é só se a gente perder de 4x0 pra gente ficar fora, né, mas a gente mete 5x1, 9x1 no agregado, nada mal. 4 gols do El Mubarak, em 2 jogos ele já vai terminar a Europa League como artilheiro, eu acho, cara. Quem sabe essa não é a temporada pro cara, né, temos mais um jogo dessa fase de playoffs aqui antes da Europa League, contra o Legia Varsóvia, visitando os malucão aqui, e aí, pum, 2x0, boa. E na volta, só um milagre nos tira, Liverpool e Legia, 4x0, beleza, mais 2 do El Mubarak, caraca, 9 gols na Europa League já. E o nosso grupo na Europa League ficou Galatasaray, Nordirland e Celtic, acho que vai ser Trunks. E na Premier League, depois de 5 jogos, a gente tá em 4º, tá ligado, começamos bem demais, velho, inclusive, eu ganhei o prêmio de melhor do mês aqui, de técnico, né. E, cara, o El Mubarak, irmão, nessa temporada, ele tá com 15 gols já, a temporada acabou de começar 15 gols em 13 jogos, mano, que coisa maluca é essa, velho. Pode atualizar pra 16, e, cara, temos um jogo de Carabao Cup e Copa da Liga, mano, já temos um time pra ganhar esse tipo de competição, tá ligado? Deu de sofrer nessa série, a gente não ganha nada, cara, tá uma porcaria, mas essa temporada a gente começou demolindo, velho, demolindo, 4x1 aí, ó. Todo mundo que chega, a gente passa o rodo, chegou a vez do Arsenal, só vem Arsenal, só vem, vem bonito, vem cremoso, vem, toma, toma! E, cara, essas simulações estão muito feias, né, 3 gols do Maír, meu Deus, por causa dos números aí do time. Então, ficou assim, ó, o Moraes com a 1, beleza, lateral direito com a 5, com a 2, o 6 é o Lauro C, lateral esquerdo. Os zagueiros são 3 e 4, o Volantão Baker pegou a 5, o Xerrata de um lado é a 7 e do outro lado é o Amozzi com a 11. É um baraque armador do jogo, é camisa 10, normalmente, e o centroavante matador é a 9. Aí, cadê o Maír? Maír, cara, pegou o número de jogador especial, né, o número que eu sempre dou pra um cara, assim, destacado, especial. Queridão, e pra tal, o Maír é 13. Ó, tô botando fé pra gente nessa Copa da Liga aqui, hein, oitavas de final contra o Brighton, fora de casa, um azer em gol do Amozzi. E na Premier League, vejam só quem é o líder, cara, a gente não perdeu ainda na temporada toda, né, tô somando todas as competições, também primeiro, muito bem. É o Mubarak 97, meu irmão, e o Rol vai ser o segundo da base chegar a 90 de overall, hein, certeza absoluta. Claro, o C84, acho que já quebrou também o potencial normal dele, se não tô enganado. E o Baker passou o Maír, galera, o que eu faço agora? Bota aqui, porque ele tem maior overall, ou deixa o Maír que continua fazendo gol pra caramba, tá ligado? Eu não sei, velho, eu acho que o Maír tem alguma coisa, sei lá, mágica em volta dele. E com os titulares já bem consagrados, tá, galera? Olha, o Gladysel tá quase 89, hein. Eu vou tentar focar em algum outro jogador que a gente não vem usando muito, pra ver se a gente consegue montar um banco mais ou menos, pelo menos, né. E esse Jacobs aqui era um meia holandês com potencial acima de 90, né, então vamos treinar ele. E também tinha um cara na lateral, né, qual que era o nome do malucão lá, velho? Era, tem o Maldonado, mas tinha outro melhor ainda, é esse Major aqui, eu acho, cara. Que é um lateral direito com um mínimo de 92. 92, acho que é isso, vou treinar ele um pouco. Esse malucão aqui, né, tá tristão, cara, quer ir embora, não sei o quê. Aí a diretoria fica meio, cara, a diretoria fica me ameaçando me demitir, se eu não lidar com a situação dele. Cara, é muito absurdo, cara, o que fizeram nesse FIFA 20 aqui. Rescindir com o jogador, pronto, pronto, não tem mais contrato, tá tudo bem agora, diretoria? Agora eu lidei com o assunto de uma forma positiva? Ah, são uns banana mesmo. E se liga aqui, ó, Liverpool dá novo passo rumo ao título, cara, é isso que a imprensa tá falando. E eu tô achando que eles botaram umas notícias novas, que eu nunca tinha visto essa. Manager impiedoso manda o Gábia para o olho da rua, foi exatamente o que eu fiz mesmo. Indicados a melhor jogador do ano de 2028, o El Mubarak estará entre eles, não está, velho. Rodrigo e Vini Jr, Mbappé como sempre, e o malucão ali que deve ser regente de alguém, né, camisa pra dentro da calça. Uma cara que a gente não conhece, é o Indilu. Jogador do ano anunciado. Ah, legal, hein, legal. Cara, olha a cara desse malucão aí, velho. Esse é aquele Jacobs, o holandês, só que em teoria esse consagradão deveria ter uns 18 anos, mas tá com uma cara de uns 45 já, velho. Chegou o momento de renovar contratos, né, momento de tensão. Quanto é que o Glatzel vai querer? Não, Glatzel, bem menos, amigo, bem menos. Uns 65 mil a gente fecha. 89, né. 89 acho que é o suficiente pra ser demitido, vamos ver, não vou nem enrolar não. Vou avançar aqui, ó, ver se a gente vai pra rua. Não fomos. De boa, de boa. Vou renovar até com o Leão, velho, vocês lembram do Leão? Gosto muito de você, Leãozinho. Então chegamos aos 20 jogos de Premier League, estamos na liderança com 6 pontos de vantagem para o segundo colocado. O time tá muito bem e o Elmo Barak não para de fazer gol. O Monstro está com 33 gols em 36 jogos, velho. É quase um gol por jogo, é números de Messi mesmo, mas também overall 97, né. Ah, detalhe, já é o maior overall que eu consegui na minha vida vindo de caras da base, né, porque até o FIFA 19 não tinha potencial dinâmico, o máximo que eu tinha conseguido lá era 96. Então vocês lembram da Copa da Liga, eu acabei não mostrando, mas a gente passou pelas quartas de final e agora é semi contra o Tottenham, velho. Se chegar na final, é meio título pra nós. Cara, eu achei que a gente tava eliminado, mas tem jogo de volta, né. É estranho isso, né, cara. Às vezes eu fico perdido nessas regulamentos de competições, porque nenhuma rodada tem jogo de ir de volta, só um jogo. Aí chega na semifinal, tem ir de volta. Tipo, parece que não faz muito sentido, né. Vamos passar o patinete elétrico por cima do Tottenham aqui e destruir os caras, velho. Vamos aí, vamos aí. Pronto, agora a gente tá na final, boa. E também vai acompanhar o nosso progresso aqui na Europa League, ó. A gente vai jogar os 16 avos de final contra o PSV. Primeira partida fora de casa, eu acho que é outra competição que dá pra ganhar na real, velho. 3x0, que delícia. E o jogo de volta vai ser mais ainda, né. 3x6 ganha, talvez. É, 6x1 no agregado. E na próxima rodada a gente pega o Benfica, beleza. Só que estamos na final da Carabao Cup, a final já é agora e eu vou jogar o bagulho. Todas as vezes que eu joguei com esse time, eu me dei mal, tá ligado? No último episódio eu empatei. Tem uma vez que eu perdi a final da Checa Trade Trophy, né. E também perdi uma vez o acesso pra segundona. Galera, o Roch chegou a 90 de overall, foi o segundo, beleza. E o Mubarak tá com 98, né. É capaz de acabar a temporada já com 99, que loucura. Então, primeiramente, eu vou botar esse Jacobs aqui no banco, que eu venho treinando ele. E ele não para de reclamar o tempo todo, meu irmão. Então, e o time é Moraes, Larossi, Dadi, Ró e Coasi, Alexander... Ih, rapaz, eu acho que eu vou tirar o Alexander e botar o Baker, né. Como eu falei aquela vez, Baker e Maí. É o Mubarak, Xerrat, Amozzi e o Glatzel. Vamos aí. Tão cansadinho? Tão? Vou ter que jogar assim mesmo. Bom, tava no Ultimate ali. Eu vou botar no Lendário, que é a minha dificuldade. 4 minutos de tempo bom, simbora. Eu vou despejar minha raiva nesses caras aqui, mano. Eu tô indignado com esse FIFA. Tô indignado que eu não ganhe nenhuma partida. Agora o Mubarak com 98 de overall, mano. Tem que fazer no mínimo 50 gols aí nesse jogo. 50 não precisa mais, 5, quem sabe, velho. Vamos aí. Olha o time, o Werner. Chegou, botou pro malucão. Ai, Dara. Que pena que não entrou, hein. Olha o Palacios vai levando por aqui, tentando entrar na nossa casa. Vê... Nossa, o Baker, mano. Acabou de ganhar a vaga dele como titular pra sempre nesse time, cara. Meu, vocês viram aquilo, mano? Que que é isso, né? Que que é ser um volante com 2 metros de altura? Chega o Baker. Ele é rapidinho até, ó. Ó, parou, prendeu. Tem, tem a sua velocidade. E sabe passar também. Boa. Deu, cara, deu uma liga muito boa. Chuta, meu filho. Ó, nessa falta, tô até torcendo pros caras mandarem no ângulo, que eu quero ver o Denis Moraes, eles só mostrar o seu potencial, velho. Manda na gaveta. Vai, meu querido. Capricha. Bonito, botou. Ah, foi muito fácil, mano. Aqui tem 2 metros de altura, mano. Olha o Amozzi. Já soltou aqui na frente. Para o El Mubarak, chegou, botou na frente. Que lindo lance, bateu. Perdeu, pegou o Kepa. Caraca. Cara, por algum motivo parece que eu não consigo jogar com o El Mubarak, não. Sabe o que eu vou tentar fazer, velho? Vou tentar eu botar ele na ponta, né? Porque esse bicho é muito rápido, cara. Até eu ouvi um comentário falando isso, na real. O bicho é muito rápido eu botar ali e tentar fazer com que ele corra e pronto. E rapaz, Raidara! Olha a defesa do Moraes, meu mano. Isso é técnica. Isso é perfeição. Olha o reflexo, mano. Coisa linda, hein? Coisa linda. Não a cara dele, né? Você faz o que você quiser da sua vida, você corta para dentro e leva. E perde a bola, cara. Cara, eu achei que ter um cara 98 no time faria o time virar uma coisa divina e suprema, tá ligado? Mas não é assim não, velho. Tem que jogar a bola coletivamente. Só jogar no El Mubarak não dá. Não é assim que resolve. Larossi. Protegeu. Feita a tabela por aqui. Deu liga. É o Gladysson. Puxou. Para a canhota. Não consegue nem chutar. Vamos, Xerrata. Bota para o camarada que mandou o chuveirinho então, cara. Se ninguém consegue nem entrar na área. Xerrata. Puxou. Bonito. Entrou. Faz você, meu camarada. Bloqueado. O Chelsea é uma retranca desgramada também, né? Ó, Xerratinha roubou aqui. Vamos. Caraca, velho. Você é fracote, hein? Ó, vai. El Mubarak. Conseguiu. Botou. Por aqui. Deu liga. Agora foi. Vai tomar desgramado do capeta. Sai daqui. Cara, que jogo desgramado. Vamos para a prorrogação ou é pênaltis direto? Nem sei. É pênaltis, cara. É pênaltis. Vou perder mais uma final, né? Que coisa maravilhosa. Vamos aí. Gladysson capricha no ângulo. Mano, eu não consegui jogar nada nessa partida, velho. O meu Mubarak com 98 de overall parece... Sei lá. Um jogador de 70 de overall. Não consigo fazer nada com ele, cara. É meio triste. Eu sei que a culpa é minha, mas é triste igual, né? Sendo a culpa minha ou não. Vamos aí. Timo Werner é o goador dele. É o Mubarak. Só nas simulações mesmo, né? Só nas simulações. É o Mubarak que partiu. Boa. Esse cara agora com o Pelegrini. Pelegrini olhou para um lado, bateu para o outro e fez. Coassi jamais perderia, cara. Porque ele tem o sangue Liverpoolniano nas suas veias. Coassi. Que isso, mano. Categoria do nosso lateral direito. Vamos do Palacios. Não é o Palacios que eu gostaria que fosse. Todos eles batendo no mesmo lado. Próxima vez eu vou pular lá e eles vão bater do outro. Quer ver só, velho? Quer ver sozinho que é assim. Larossi no ângulo lá. Capricha Larô. Vamos Larossi. Vovô. Que coisa maravilhosa de cobrança, velho. Eu vou pular onde eles estavam batendo. O cara vai pular do outro lado. Quer ver? Se liga. É para cair o Cambridge United do Bumbum mesmo. Vamos aí. Amozzi. Não perca, meu camaradinha. Por gentileza. Amozzi partiu, bateu. Boa. O Kepa mal se mexe nos pênaltis, né? Ficou parada a maioria. E agora o Pulisic vai perder. Vai, Pulisic. Partiu, bateu. Que isso, mano. Que isso. Todo mundo fez todos os pênaltis. Isso é muito raro nesse canal. Ainda mais quando um dos... Todo mundo sou eu, né? Vai o Dadi. Esse é caprichoso. Boa, Dadi. Tranquilo. Agora o Denis Moraes pega. Faz tempo que eles não chutam ali onde eu estou pulando agora. Vamos chutar agora. Mano, o computador já sabe, velho. Já sabe. Eu miro para o pegado de um lado. Eles chutam no outro. Que loucura é isso. Seis cobranças para cada lado. Partiu, Maí. Maí, você não, cara. Você não tem esse direito, Maí. Vai o Diallo. Isola o Diallo. Mais um jogo jogado. Mais um título perdido. Esse Liverpool não engrena, cara. Qual que é o problema desse time que eu não sei. Que bela porcaria, hein? Que bela porcaria. Põe o Denis não pegou um pênalti, cara. Eu pulei todas para o lado errado, irmão. Que loucura, né? É realmente decepcionante não estar envolvido com o time. Sabe o que é decepcionante, cara? Um cara da base, que não tem moral nenhuma para falar qualquer coisa, não parar de reclamar. É isso que é decepcionante, tá bom? Se liga aí, o time titular preparado para pegar o Benfica pela Europa League. Oitavas de final. Primeiro jogo em casa. E a gente mete 3x1. Muito bem. Agora o Maí faz dois gols, né? Perdeu o pênalti. Agora fez dois. E na volta aqui, cara, o time está muito forte. Eu duvido que a gente vai ser eliminado. Mas tem risco, né? 3x0. Muito bem. Próxima rodada é nós contra o Hoffenheim. E depois de 30 jogos na Premier League, a gente está a 10 pontos de distância na liderança. Tipo, esse título a gente vai ganhar. O lance... O lance é que simulando o time está bem, né? Jogando. Aí, como depende da minha pessoa, aí não rola muito. Quartas de final da Europa League, então, molecada. Se liga aí contra o Hoffenheim. Em casa, 2x0. Muito bem. E, cara, o Dennis perdeu a setinha de evolução rápida, galera. Eu acho que eu vou continuar treinando ele. Mas, pelo jeito, ele não vai dar aquela engrenada como eu achei que ia. Se bem que, assim, 87 de overall para um goleiro está ótimo. Inclusive, ele já subiu um montão a barrinha dele para 88 ali. Quem sabe ele não vai até longe, velho. Vamos aí contra o Hoffenheim. Fora de casa, então. 2x0. Cara, será que esse time vai ficar marcado? Tipo, o time que nas simulações era destruidor. Jogando, era tipo um lixo. Cara, esse camarada veio, reclamou. Dei um esporro nele. Ele veio agradecer que estava jogando. Aí, literalmente, no último dia, tá ligado? Um dia atrás. Aí, eu falei que tinha orgulho dele e já veio reclamar de novo. Mano, você é insuportável, velho. Semifinal da Europa League é contra o Atlético de Bilbao. E, na final, se a gente passar, a gente pega um dos times de Milão. Aí, certeza que eu vou jogar essa final. E vai dar bom. Aí, eu vou ganhar, certeza. Ganhamos 2x0 em cima do Bilbao fora de casa. E, agora, em casa, vamos carimbar o passaporte para a final que a gente vai perder. Digo, que a gente vai jogar 1x1. E, na final, pegaremos a Inter de Milão. Eu queria o Milão para ser a reedição daquelas duas finais de Champions, né? Mas, beleza. Mas, antes disso, pessoal, temos o último jogo da Premier League aqui na temporada. E, olha só que maravilha. 3x1 mais 2 gols do Elmo Bakraki. E o Liverpool é campeão da Premier League com 98 pontos. Então, galera, para quem não acompanhou desde o episódio 0, digamos assim, a gente fez um destruindo e rebaixando. Pegamos o time na Premier League com o time top, destruímos, voltamos na 4ª divisão. E, agora, a gente completou o ciclo completo de levar o time de volta para a Premier League e fazer o time ganhar a Premier League, que é o que vai acontecer na vida real, beleza? Então, o Liverpool campeão da Premier League 100% confirmado. Demos aí o ciclo da vida, o ciclo sem fim, que nos guiará. Foi, finalmente, concluído. Na verdade, se ele é sem fim, não tem como ser concluído, mas vocês entenderam, né? Olha a artilharia da Premier League, cara. O Elmo Bakraki fez 35 gols, foi o artilheiro, 11 a mais do que o 2º colocado, né? E, nas assistências, ele deu 12 assistências. Então, ele foi líder de artilharia e de assistência. Tranquilo, sem sofrer gols, nosso goleirão ficou ali empatado com o Ederson em 1º também. E, ao que parece, o lateral direito com o ACI é um pouquinho violento. Agora, isso aqui é chocante, mano. A artilharia da Europa League. O bicho fez 24 gols em 18 partidas. Ele tem mais do que o dobro do 2º colocado, mano. Que que é isso, Elmo Bakraki? Melhor jogador da Premier League também foi o Elmo Bakraki. Melhor goleiro foi o Moraes. Time do campeonato, tô vendo aqui o Larossio, tô vendo o Denis Moraes. O nosso zagueirão, Ró, também tá na parada, junto com o Lenglet do Arsenal ali. Maitland, Niles do Arsenal, Pulisicito do Chelsea, Almada do City, Mair do Liverpool, Soler do Chelsea, Elmo Bakraki e o Kim do Manchester United. E antes da gente jogar a final, galera, também deixa eu confirmar pra vocês os jogadores que mais jogaram. O próprio Elmo Bakraki, o Mair e o Paital. Olha, cara, isso aqui eu nunca vi disso, velho. Eu nunca tinha visto disso. O Elmo Bakraki fez 63 gols, cara, em 66 jogos. Sem dúvida, é número de Cristiano Ronaldo e Messi no auge, tá ligado? No auge. O Messi, geralmente faz o quê? Uns 50, 50 e poucos gols por temporada, né? Chegou a ter um ano que ele fez 90, se não me engano. E aqui, o Elmo Bakraki fez 63. É uma coisa brutal, velho. Glatzeu 26, Mair 25. O Mair é a revelação do século aqui. A Mose 13. E nas assistências 18, o Elmo Bakraki, a Mose, Mair e Tyson. Quem mais subiu de over foram esses dois que eu tava treinando, né? O Meijir e o Jacobs. Esse não, para de reclamar, mano. Você é chato pra cacilda, hein? O White Cabrera, Xerrata, que eu treinei também, o 5, né? Alexander, 4. O Peter Padeiro, 3. E o Kouassi, 3. Boa. Cara, por que o Elmo Bakraki tá na lista de transferências, mano? Não faço ideia. Ah, eu acho que ele pediu pra sair aquela época que ele tava reclamando que queria contrato novo. E acabou ficando assim, né? Que loucura. O Calum Alexander agora tá com um pode ir muito longe. Vai passar dos 90. Xerrata, mesma coisa. O Peter Baker também, o volantão gigante. Então é isso. Foi uma boa temporada, né, cara? Ganhamos a primeira liga e poderíamos ter ganhado a Copa da Liga. E agora podemos ganhar a Europa League. Só que, galera, essa formação não está funcionando pra mim, beleza? O que que eu vou fazer aí pode ser polêmico. Eu tinha comentado, né, que em certo momento eu gostaria de voltar pra tática padrão do Liverpool. Que consagrou o Jurgen Klopp, tá ligado? E aí é o que eu vou fazer. Só que daí meio que fica sem espaço pro El Mubarak jogar de atacante, né? Ele vai ter que jogar de meia. Ou eu boto o Glatzel pra fora do time. O El Mubarak de segundo atacante aqui, tá ligado? E o Glatzel saindo pra entrar o Alexander. Não é o ideal. Queríamos deixar o Glatzel em campo. Mas a gente tem que tentar alguma coisa diferente. Porque não tá funcionando, beleza? Moraes, Coassi, Roda, Adi, Ilarossi, Baker, Maís, Mubarak, Alexander, Xerrata e Amozzi. É isso aí. Vamos lá, então. Lendário 4 minutos sempre fechado. Certamente que a gente vai ganhar, hein? Não tem o menor risco de eu perder esse jogo. Olha o Sonho e o Joker ali aquecendo, mano. Que isso? Não sabia que era permitido jogar com super-heróis em campo, velho. Mas olha só. Essa final, além do título, né? Que é massa, pai e tal. A gente também serve muito, cara. Pra tentar ganhar a bola de ouro com o El Mubarak. Porque o bicho tá com o overall absurdo e não ser ganhando o título europeu. Faz na quantidade de gols que ele fez, tá ligado? Acho que é praticamente impossível que ele não ganhe a próxima bola de ouro. Olha a diferença, cara. Olha o El Mubarak com face. E esses dois, cara, tinha um brother nos comentários falando que essas faces genéricas do FIFA parece que são estátuas de argila. E eu tendo a concordar, cara. Uma coisa meio bruta, assim, né? Parece que foi feita de massinha. Agora esse Dadi aí não vou arranjar face pra ele, não, galera. Ele tá com uma face massa, já com aquele cabelinho irado ali, o estilo Denair, tá ligado? Acho que eu vou deixar. Eu até ia mostrar o time, mas um monte de jogador desconhecido, né? Zagadu e Zoyundu na zaga. Tem o Puidi, tem o Arp. Mais um monte de camarada que eu não conheço. Talvez alguns sejam Regens, né? A gente tá em 2030 quase aqui. Acho que é 2029, né? Sei lá. E vamos aí, galera. Que eu não vou perder isso aqui nunca. Jamais. Hoje o El Mubarak vai meter no mínimo sete gols. Sete gols ou mais todo jogo. Olha o Alexander. Por aqui. Chegou. Botou. Pra quem chegar é o Baker. E, rapá, deu ruim. Vai, ô, Denis. Salva nós aí, Denis. Salva nós. Boa, Denis. Damsgaard. Parece nome de... Tipo aquelas paradas de fábula de conto nórdico assim, tá ligado? Olha o Larossi. Acha o El Mubarak. Vamos, meu filho. Faz alguma coisa da tua vida, El. Mubarak. Botou. Alexander. Pra fazer um golação. Boa, meu camarada. Pega essa bola que finalmente a gente fez alguma coisa decente. É o Mubarak que foi. Abriu espaço. Esperou. Botou. Alexander deu muita sorte. A bola bate no zagueiro. Sobra, bate na cara dele. Acho. E fica ali pingando, pedindo para ser fuzilado. Ele fuzila com todo gosto, sabor e alegria. O jogo tá travando. Não sei porquê, velho. Tá ligado? Mas enfim, um a um. Olha essa bola aqui pro Hall. Vai zagueirão. Bateu. Bloqueado. Peter Baker. Solta por aqui com o Amozzi. Meteu na frente. Olha o gol da virada. Gol do Liverpool. El Mubarak, finalmente. Não. 64º gol dele na temporada. Uma coisa absurda. E ele finalmente aparece no momento decisivo quando eu tô jogando, velho. Linda jogada do Peter Baker. Abriu no Amozzi. Ele faz o lançamento rasteiro. E o El Mubarak bota de carrinho. Galera, não faço a menor ideia de porquê que tá travando, beleza? Eu peço perdão e eu vou tentar ver isso aí assim que eu terminar esse vídeo. Mas por algum motivo os replays estão zoados. Olha o molejo. Que bola para o Dan. Nossa, velho. A jogada tava sendo maravilhosa por ali. A gente entregou a paçoca com o Moral e salvou. Gol do Arp. Meu Deus que passou cada monstro. Eu quis sair jogando com uns 300 caras ali pressionando. Ih, saímos, hein? Saímos. Vamos lá. Baker. Botou. Para o Mubarak. Vamos, meu filho. Na velocidade. É o Mubarak. Chegou. Meteu na frente. Cara, já dá para saber. Esse cara já tinha feito uma violência anteriormente. Agora vai ser expulso e ainda dá um pênalti para a gente. Não adianta rezar não, camarada. Você foi violento. Foi expulso ali. Está confirmado. Joaquim para a rua. E o El Mubarak vai meter o dobletão dele, hein? Vamos lá. Partiu o Elba. Caprichado, hein? El Mubarak. Olha o Larossi. O time finalmente está jogando bem, mano. Também com um a mais, né? Vamos aí. Maí. Botou. Para ele. Vamos, El Mubarak. E aqui. Gol do Liverpool. Finalmente, mano. Que coisa maravilhosa. Comemora por ali. Mano, deu muito certo. Agora o Maí botou ele para correr. Eu sabia que na velocidade ele chegaria, tá ligado? E chutando também. O chute dele está com todos os atributos lá para 99, né? Força. Finalização e pá e tal. Então, obviamente que ele aceitaria. Toma essa de virada 3x2. E vão tomar mais. Vão tomar mais. Vamos, El Mubarak. Eu quero ver mais gol seu, meu parceiro. Chega aqui, ó. Maí. Buscou o Alexander. Passa o Elba. Vamos lá. El Mubarak na frente do gol para fazer mais um gol do Liverpool. Agora eu posso falar, né? Com toda a calma do mundo e a serenidade. É o Mubarak, velho. Não tem como me chamar de outra coisa, né? Com esses 3 gols de hoje, ele chega a 66 na temporada. 66 gols em 67 partidas. É quase um por jogo, tá ligado? Vem o Calum. Levou por ali. Botou no Elba. Não. Por que eu estou falando no Elba? É o Muba. Então é o Muba. Pode ser Elba também. Whatever. Chama como eu quiser. Pronto. Tamo aí. 4x2. Tu vê. Às vezes é só mudar uma formaçãozinha, né? Cara, já resolve o bagulho, velho. Impressionante isso aí. Que golaço da P, velho. Que golaço. Bela jogada, mano. 4x3. Eu fico bolado que o FIFA está bugando. E os caras sempre comemoram sozinhos. Os amigos nunca vêm comemorar com ele. Quem sabe o último gol. Por aqui. Vamos, Elba Mubarak. Puxou. Ficou com ele. Vai levando. Mubarak. Mandou na trave. Que isso, velho. Para completar certinho, 67 gols em 67 jogos seria top, né? Quem sabe no último lance ainda. Alexander acabou. Final de jogo. A gente ganha a Europa League, galera. Então, finalizando a retomada do Liverpool aí, né? A gente destruiu esse time. Agora está voltando. O Elba Mubarakra que finalmente apareceu. Ele vai chegar a 99 de overall no próximo episódio. Sem dúvida nenhuma, tá ligado? Você ainda não tem que se preocupar com isso. E os outros jogadores também estão indo muito mais longe, né? O Larossi, cara. 85 de overall. Todo mundo glata seu quase 90. Tá uma loucura esse time, velho. E a gente ganha o bagulho aí, ó. Então, agradeço por vocês acompanharem a série. Fico feliz que você tenha chegado até o final. Não tenha desistido. Depois de eu ter perdido aquele jogo contra o Chelsea lá, beleza? E nós vamos ficando por aqui. Vocês vão ver a magnífica cena do Larossi levantando a taça, velho. Seu Larossi. Vamos aí. Pegou a bola. Com seus 92 anos de idade. E levanta a bola. Tá com bastante força pra quem é idoso. A tela tá até piscando. Meu, FIFA tá bugado, velho. Mas, enfim. Vamos ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa o gostei. Quer ajudar a divulgar o vídeo? A série do canal. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Falou! E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.